Ele foi abandonado pela sua própria família, foi traído pela pessoa que mais confiava, mas ainda assim deu a volta por cima. A vida de Kevin De Bruyne nunca foi fácil e por isso tomou uma decisão de se mudar aos 14 anos de idade para jogar nas categorias de base do Genk. No clube belga, ele teve que ficar sob os cuidados de uma família paga pelo clube para abrigar garotos da base. Até aí tudo ok, só que ao chegar em casa para passar as férias pela primeira vez, De Bruyne relatou que viu sua mãe chorando descontroladamente e ao questioná-la descobriu que o motivo do choro era a rejeição dele pela família adotiva. Eles decidiram dispensá-lo por ser muito quieto e tímido e ainda disseram que a convivência era complicada. De Bruyne passou por um inferno astral desde então, ficou ainda mais calado e introspectivo, só que ainda assim sua vontade de jogar bola conseguiu fazer ele voltar mais focado ainda das férias. Depois de um tempo jogando pelo Chelsea, ele acabou descobrindo a traição de sua própria companheira, que havia passado uma noite com o então colega de seleção belga, o goleiro Thibault Courtois. Por muito tempo ele ficou em silêncio, parecia uma marca na vida de De Bruyne ser marcado por decepções, só que foi com o seu dom com a bola nos pés que ele mudou completamente a sua vida. Hoje ele é considerado um dos melhores, se não o melhor da sua posição do mundo. E adivinha só, anos depois a família adotiva tentou voltar a fazer contato com ele, e dessa vez sem chance, ele ignorou, pois se não o quiseram ter no momento de dificuldade, também não o teriam no momento da glória. Siga pra mais histórias sobre futebol.